Começando mais um Respondendo Comentários, hoje eu estou aqui com o senhor Manu Guedes. Salve Islâmico, quero vocês. E o Rodolfo Bueno. Salve! No nosso vídeo da Shakira, nossa paródia é da música Lá 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 Lá. O Paulo Lima comentou, Arena da Amazônia não ficou pras moscas não, seus lixos. Muitos times jogam aqui. O Atlético da Sucuri. Unidos do... Unidos, a escola do escuro. Açaí. Esporte Clube Indies. Uga Uga, futebol clube. Crocodilus Animais. E aí o mesmo Paulo Lima, no vídeo do Chaves, comentou, esse vídeo sim é legal. Ah, Paulo Lima. Tá perdoado, cara. Ó, vou pôr Wi-Fi na sua canoa, hein. No nosso vídeo Acabou Água em São Paulo, o Márcio Neves comentou, para palavrão. Ah, vai se foder, mano. Criticando o Manu Guedes no quadro agora. Deixa a gente falar palavrão, cara. Manu Guedes expressa. É, fala palavrão. Vai tomar no seu cu, ó. Falou palavrão. Paralelipípedo. No vídeo da Chiquititas, na sua paródia de Chiquititas, a Glaucia Feitosa falou, Seus retardados não tem o que fazer, tem vídeo, porra. É. Vocês não entenderam que a gente tem um canal no YouTube? É, a gente faz vídeo. Faz vídeo, porra. Fazendo vídeo, dormindo. Burra, porra. Vai, vai, sua vagabunda. Vai, sua vagabunda. Vai, sua vagabunda. A gente vai xingar todo mundo, velho. Filha da puta do caralho. Filha da puta. Putinha. 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 O Gustavinho Studios. Ah, vai tomar no seu cu, Gustavinho Studios. O cara me falou, quer dizer, relaxa. O Gustavinho Studios comentou, nossa, quem dera que Chiquititas fosse assim. Não. Isso é que nem é. Ué, que eu dera um... Não, um estravestido, cara. Eu ia ficar farpando a noite inteira no Ex. É, eu não sei, mas vocês sabem. As dicas que vocês vão dar hoje. Se você estiver num petroleiro e ele pegar fogo, pula no mar, velho. Você vai nadar até onde? Até Nazaré. Nazaré? Pegar aquela onda maior que tem do mundo. Puta que o pariu, mano. Eu tenho muita vontade de surfar aí. E eu sou surfista pra vocês que não sabem. É, ele nunca surfou, mas ele é surfista. A sua dica. Não pise em buraco quando você for jogar um esporte, porque você pode ter... Qual esporte? O Junior Furoni. Futebol americano. Futebol americano. Que eu não entendo. Eu tô correndo no estádio, tá escorrendo lá, cara. Não vejo uma jogada de futebol americano. Não é só a bola e pegar, velho. Ele não manja. Você tem uma sugestão de limitação? E os caras do Estado de Lama cortando o meu pescoço. Eu vou ganhar o jogador primeiro. Rabatxaba, Rabatxaba, Rabatxaba. Chabasca, Chabasca, Chabasca. Rabatxaba, Chabasca. É uma frase de verdade que eu ouvi um barulho aqui. E aí, um forte abraço. E Lula? Vocês cantam uma música, já que sempre vocês terminam com que não. Tá uma música, não, Lula. Vai. Não lembro. Nada de Lula. Porque o Lula morreu aqui em Mado. O que é isso? O Lula é o Donaldo. Sério? Nossa, é mimo. É nada. Eu ainda lembro das músicas dele. Um forte abraço. Essa música. Até o próximo.